Gosto tanto, tanto de você, mas não vou mudar Porque eu já mudei de vida, eu lembro das antigas Quando tu me jogou no lixo e quem reciclou foram todas tuas amigas Agora todas elas sentem e quica, elas sentam e quica, elas sentam, elas sentam e quica Balançando todos os barraquinhos, elas sentam e quica, elas sentam, elas sentam e quica Eu vou te mostrar como é que faz, ok, brota na base do look, música e vai Oh my God, pedimos o perfeito que tu cai, vai mexer sua bunda aqui pro pai, vai mexer sua bunda aqui pro pai Olha essa look, música e vai, vou fazer o que tu és, não faz Oh my God, rebolar em cima do seu ice, ice, rebolar em cima do seu ice Olha como cê tá lindo, meu bumbum girando E você sorrindo, tá me desejando Olha meu corpo que lindo, tu fica olhando, tá tipo um emoji, a cara é babando Agora todas elas sentem e quica, elas sentam e quica, elas sentam, elas sentam e quica Oh my God, pedimos o perfeito que tu cai, vai mexer sua bunda aqui pro pai, vai mexer sua bunda aqui pro pai Pra trama do look, music e vai, ok, pra trama do look, music e vai Ok, pedimos o rato que tu cai, oh my God, pedimos o rato que tu cai, oh my God Esse é look, music, look, music e vai